Filipe, o que você tá fazendo? Eu tô esperando a mamãe chegar E ela foi aonde? Ela disse que ia comprar algumas coisas pro material escolar da gente Mas já? Ainda estamos em dezembro Pois é, mas ela já foi adiantando algumas coisas, tem muito material pra comprar Eu acho que ela ia comprar as mochilas Nossa, eu acho que ela vai comprar muita mochila, porque tem muita gente aqui Eu também acho Ih, você escutou? Eu acho que ela chegou Pois é, a porta bateu Será que ela trouxe mochilas legais? Com certeza Crianças, o que vocês estão fazendo aí? Estávamos esperando você Você comprou nossas mochilas? Comprei sim Ah, e você comprou uma mochila linda, mamãe? Comprei em vários temas Que legal! Qual será que é o seu, Filipinho? Eu não sei, mas eu tenho certeza que eu vou gostar Ah, eu comprei vários temas muito legais pra vocês Então vai dar pra variar, trocar de mochilas Nossa, mamãe, você deve ter comprado muitas mochilas Comprei sim, vocês querem ver? Eu quero! Claro, estou aqui esperando pra isso E vocês, amiguinhos? Vocês também querem ver as mochilas que a mamãe comprou? Estamos muito curiosos, né? Então se você já está gostando do vídeo Não se esqueça de deixar um like E nem de se inscrever aqui no canal Mamãe, pode mostrar A gente quer ver sim Tá, sentem aí que eu vou ali buscar as sacolas Que legal, estou muito curiosa Prontinho Aqui estão as sacolas São duas sacolas enormes Vou deixar aqui no cantinho Porque senão vai ocupar toda a tela aqui Nossa, mamãe As sacolas são enormes mesmo Devem estar lotadas de mochilas Estão mesmo, vou pegar pra mostrar pra vocês Peraí, deixa eu pegar aqui na primeira sacola Vou tirar a primeira mochila E olha só, a primeira mochila é do Superman Olha só que legal Olha como ela é linda Eu adoro super heróis Superman então é muito legal Olha, ela é azul e vermelho Tem um bolsinho aqui na frente Pra poder guardar algumas coisas Tem um S de Superman bem aqui no bolsinho E aqui em cima vem escrito Superman E ela também tem o zíper aqui em cima Onde a gente vai colocar os materiais Ela é bem grandona Porque como eles estão numa série Mais à frente Então precisa levar mais material Então eu comprei mochilas grandes Olha aqui as alças Pra pendurar nas costas Muito legal, né? O que você achou, Filipinho? Eu adorei Eu adoro super heróis Então a mamãe comprou vários super heróis Pra poder você trocar de mochila Nossa mamãe, que legal Deixa eu pegar aqui mais uma Pra mostrar Olha essa que legal Essa serve tanto pra menino Quanto pra menina É do Pikachu Olha que linda Tem aqui as orelhinhas dele A carinha do Pikachu Bem aqui no bolso E aqui em cima vem escrito Pikachu Ela também tem o bolsinho aqui na frente Um bolsinho pequeno Pra colocar algumas coisinhas Aqui tem a parte de cima da mochila Pra guardar o material Também muito espaçosa Deixa eu fechar Opa, tá travando E aqui atrás tem as alças Pra poder pendurar Essa aqui Laurinha também pode usar Eu adoro Pikachu, mamãe E ela é linda, né filha? Olha só É linda mesmo Tá até combinando com a minha roupa Pois é, filha Vamos pegar mais uma mochila Olha só Essa daqui também serve Tanto pra menino Quanto pra menina É a mochila do Stitch Quem aí já assistiu O filme do Stitch? É muito legal, né? Olha só Tem as orelhinhas aqui Aqui o cabelinho dele Aqui a cara Olha só Que boca enorme Cheia de dentes Aí tem o bolsinho Na frente Todas elas tem bolsinho na frente E aqui tem a parte de trás Onde coloca o material Vamos fechar E aqui tem as alças Pra poder pendurar Muito legal, né? Eu também gostei dessa, mamãe Ah, que legal Então vocês podem usar O dia que quiserem Agora essa bolsa aqui Já está vazia Deixa eu tirar E vamos colocar a outra bolsa Deixa eu pegar uma aqui Essa aqui é menorzinha Olha só É do Homem-Aranha Que legal Eu adoro o Homem-Aranha Ah, você gosta de todos os super-heróis Né, Felipinho? Claro Eu sou um super-herói também Você esqueceu? Ah, é mesmo Tinha me esquecido Olha, essa aqui é a mochila Do Homem-Aranha Essa não tem bolsinho na frente Mas tem os olhos Aqui do Homem-Aranha Tem uma teia E aqui em cima Vem escrito Spider-Man Que é Homem-Aranha em inglês Aí ela tem aqui A parte do zíper Olha só Ela é bem pequenininha Essa não é grandona, não E tem aqui atrás As alças Muito bonitinha, né? Que linda Eu também gosto do Homem-Aranha Eu também posso levar pra escola O dia que eu quiser? Claro, filha Você pode levar qual você quiser A do Super-Homem A do Stitch Você pode escolher a mochila que você quiser Ai, que legal Porque eu também gosto muito de super-heróis Ah, então Você pode escolher qual você quiser levar Vamos pegar mais uma mochila aqui Olha só A mochila do Mickey Que legal O bolsinho é a cara do Mickey Tem as orelhinhas Olha que graça Aí tem o bolsinho aqui também Na frente Vem escrito Mickey Bem aqui atrás E tem a parte de dentro da mochila aqui também Muito espaçosa Bem grandona Pra colocar muito material E aqui atrás tem as alças Olha que linda As mochilas são todas de veludo Muito gostosinhas mesmo Olha que lindo Ai, eu amei essa mochila do Mickey Eu sou apaixonada por tudo que vem da Disney Ah, então, filha Você pode escolher essa também se você quiser Uma e comprou em vários temas Pra poder vocês terem bastante opção E eu estou adorando Então vamos ver mais uma Olha, filha Que linda é essa Eu adoro essa mochila É da Melody É sim, olha que linda É da coleção da Hello Kitty Tem a carinha da menininha aqui Com uma florzinha As orelhinhas E aqui em cima vem escrito Melody Aí tem o bolsinho Só a gente abrir aqui Dá pra colocar celular Colocar dinheiro Então é bem legal Aqui a parte de dentro da mochila Olha, bem espaçosa E aqui atrás as alças Estão meio emboladas Porque vem tendo a sacola toda amassada Mas olha só que linda Também de veludinho Muito fofa Você pode dividir com as suas irmãs Ah, elas vão adorar essa mochila Vão mesmo Vamos pegar aqui agora A última mochila Olha só, filho De que que é essa última mochila aqui? Mamãe, eu não estou acreditando Que você comprou uma mochila do Capitão América É sim, olha que lindo Tem o símbolo do Capitão América aqui O escudo Bem no bolso Aí aqui vem escrito Capitão América Acho que tem em inglês Mas é Capitão América O bolsinho Que legal Aqui a parte de dentro também Ela é vermelha por dentro E aqui atrás tem as alças Que legal Acho que o Justin vai querer essa, hein? Ah não Eu vou querer essa também Não, vocês podem trocar O dia que você usar essa Ele pode usar do Superman O dia que você usar do Superman Ele usa essa Ah tá, aí sim Mas olha como ela é linda Nossa, eu também adorei essas mochilas E aí, crianças O que vocês acharam das mochilas novas? Eu adorei Não vejo a hora de começarem as aulas Para estrear minha mochila nova Eu também Tá tão divertida das estampas das mochilas Tô doida para ir para a escola logo Ah é? Mas vocês ainda estão de férias Vai demorar um pouquinho A mamãe ainda tem que comprar o material É mesmo? E você vai comprar quando, mamãe? Ainda não sei, filho Eu tenho que tirar um tempinho Para ir lá comprar o material É muito material para comprar Mamãe, o dia que você for comprar o material Você deixa a gente com você? Ah, não sei não, filha Vocês me atrapalham demais Porque vocês ficam pegando muitas coisas Ah, por favor, mamãe Eu não sei Eu vou pensar ainda E vocês, amiguinhos Mas vocês já compraram o material escolar de vocês? E as mochilas? Já compraram? Qual o tema do material escolar de vocês? Deixa aqui nos comentários E se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de clicar bastante aqui no gostei Nem se inscrever aqui no canal Para não perder nenhum vídeo Um beijo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau, amiguinhos Laurinha, vamos lá para a gente escolher alugar nossa mochila? Claro, vamos logo antes que alguém chegue e pegue na frente Tchau, amiguinhos 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 Tchau, amiguinhos